Olá amigas e amigos do Youtube, tudo bem? Hoje estou aqui com a minha mãe. Olá amiguinhos, tudo bem? A começar mais um vídeo aqui para o canal. Espero muito que vocês gostem e que já cheguem a deixar aquele like, que é muito importante para nós e para o canal. E aproveitem também para se subscreverem no canal, se ainda não forem subscritos. E assim vocês vão poder fazer parte do canal e da família. E agora, bora sim, bora, vambora! E apertem o sininho das notificações, amiguinhos, para não perderem nenhum vídeo. Amiguinhos, e no vídeo, nós vamos fazer pela primeira vez, troca de... DJ Toys! A Leonor tem muito mais que eu. E aí ela teve que me... Ajudar. Eu me sinto aqui porque eu não tinha, amiguinhos. É tudo que eu amo. É tudo da Leonor, é tudo da Leonor, agora é meu. E vamos ver quem vai ficar com mais. Então, vamos lá. Vai-te explicar como é que é. Esta é a troca normal, certo? Pronto. E anda aqui o nosso... A milha... A nossa mascote, anda aqui. Não é? É um fito de ação. Como é que vai começar então? Começas tu primeiro. Vai começar. Ah, vamos explicar. Este aqui é o nosso tabuleiro. Nós fizemos. Aqui é onde vamos pôr os DJ Toys. Sim, que vamos trocar. E está aqui um... E está aqui um DJ Toys muito especial. Sim. Aqui é o botão de mais. Quer dizer... Que nós... Vamos imaginar. Eu estou a tocar alguma coisa e o que a mãe está... Não é muito para mim, então... E o que pega aqui é que a mãe tem que acrescentar mais um DJ Toys. Mas eu também posso recusar que é no botão... Do X. Vermelho. E se eu aceitar, é no certo, no erro. E eu fico com as tuas coisas e tu ficas com as minhas. Amigos, eu vou-vos contar qual é o meu botão favorito. Vou descrevi-lo. O meu botão favorito é o botão de toda a gente quer apertar. É o botão que vocês podem pedir mais DJ Toys. Ele é escatocular. É o botão de pedir mais DJ Toys. É o meu favorito, amiguinhos. Ai, amiguinhos, também podem seguir o meu canal no Facebook, no Twitter e no Instagram. O canal é a Leonor. Pronto, e agora bora lá começar, então. Eu vou começar a Leonor primeiro. Como é a mais nova, vai começar primeiro. Ou queres fazer pedra, papel ou tesoura? Ok, se eu ganhar, eu começo a tocar. Vamos. Pedra, papel ou tesoura. Pedra, papel ou tesoura. Pedra, papel ou tesoura. Não é o que vai ser, amiguinhos. Bora vai. O que é que eu vou começar primeiro? Eu vou pôr esta bonequinha que eu até gosto muito. Que é... Squishy. Squishy. E é um... Não é fidgetoi. Também não é palpite. É o quê? É um squishy. É um squishy que pertence aos fidgetois. É, tanto. Vou colocar... Ok. E vou colocar... Este slime maravilhoso, que não é molequoso. Max, é uma coisa. Este daqui já está um bocadinho... Duro. Estou aqui mais, que estão novos. Estão a ver, amiguinhos. Max. Ok. É só isso que vai ficar? Estou a aceitar. Sim. Agora... É que são coisas que não tens. É, então... Não é? É. E não te esqueças que tens mais que eu. Ai, gente, não sei. Vou trocar este cubo. Eu acho que é cubo mágico. Amém. Este é assim, é... É tentar pôr tudo no lugar e eu nunca consegui. Ah, se trocás este... Este é... Eu quero. Aham! Não, não trapo muito. Não é? Aceitas? Hum... Eu estou ganhada duas vezes por uma. Ah, mas se calhar eu vou aceitar, amiguinhos. Aceitas? Aceitas. Ah, ah! E eu, que a minha mãe me trocou para pôr aqui do lado. Ah, olha só o outro. Depois, no fim, nós vamos mostrar como é que está a nossa coleção, não é? Agora está assim. É, amiguinhos, eu vou trocar uma coisa que eu sei que a minha mãe quer muito. Que é... Amiguinhos. Isto aqui. Amiguinhos. Que eu não tenho. É muito bom. Está para fazer várias formas. Ai, ai. Desmontou. Ah, porque dá. E se comprarmos mais... Dá para comprar. É. Amiguinhos, nada aconteceu. Tem aqui, ó. Uh. Dá para fazer isso aí. É muito fixe. Eu gosto. É. Meu carinho. É maravilhoso. Então, eu troco isto. Eu vou querer muita coisa. Ah, para o meu carinho. Ah, com licença, meu querido. Vou pôr isto, embora ali a morte ainda, mas não são iguais. Mãe, pera, não podes pôr mais. É só se eu disser que quer mais. Ok. Isto, amiguinhos, é uma coisa muito boa. Uma oferta muito boa mesmo. É por um que é isso que eu já tenho parceiro. Mais, 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 mais. Amiguinhos, eu estou sendo muito boazinha. Ser muito boazinha, amiguinhos. Isto não é justo. É injusto, amiguinhos. Pela que você ficou mais, ai, eu. Ah, lá. A meta que eu não pensei que já apareceu. Foi ela. A meta. Ah, amiguinhos, nós somos assim, práticas. Pós, estar aqui no chão à vontade. Meinha, por casa mesmo. Ah, pera. Ah, pois fui eu. Quer mais, mãe? Quer mais? É. Ainda não acrescentaste? Quer mais? Mais. Amiguinhos, se vocês gostarem deste tipo de vídeos, agassem esse dedinho aí no unilike. Uma meta de, pelo menos, 100 unilikes neste vídeo. Sim, amiguinhos. Nós voltamos para mais. Com mais trocas de fidgetos. E com armadilhas e tudo, que é estrolagenzinhas. E partidas, amiguinhos. Eu estou muito ansiosa, por isso muitos unilikes neste vídeo. Salve um de vocês, amiguinha, é novo aqui no canal, se caiu aqui para a queda, nós já vos convidamos a subscreverem-se, está bem? E a partilharem com toda a gente, com todo o mundo, família, amigos, parentes, colegas, conhecidos. Partilhem com toda a gente para toda a gente se subscrever no nosso canal e fazerem parte do canal e da família. Combinado? Uhul. Agora vai. Então, vai, quer mais? Põe mais. Mais, mais. Olha, vou pôr. Ai, muito bom. E é o único que eu tenho. Ah não, se calhar vou pôr este porta-chave de Among Us. Amiguinhos. Tu tens o unicórnio. E eu tenho o do Among Us. Que maravilhoso. Chantagem. Chantagem. Assim ficava-se com doce para pôr na tua mochila. Mais. Mais. Podes recusar. Tu vais recusar ter dois em troca de um? Pensa bem, porque eu vou negar assim. Isso é muito bom. Ah, Leonor, isto também é muito bom. Em vez de um fica com dois e eu vou ficar sem nenhum deste género e vou ficar sem nenhum deste. Assim. Ok. Vou ter aqui um momento de pensamento muito profundo. Depois. É uma oportunidade. Não ofereço mais nada. Amiguinhos, depois de muitos anos a pensar sobre esta situação. Duas horas depois. E eu aceito a troca. Ok. É, sério. Diga, diga. Tem quatro coisas que eu já vai ter. Eu tenho duas no meu filho. Agora acho que eu tô trocaindo no coração. Só espero que também seja boa assim. Ai, me diminuou. Ah, um top-its. Não sei se você tem um top-its. E uma gigante aqui. Tu tens um? Tem dois. Ah. Só que eles estão aqui, mas eu não quero trocar. É, é, é. Ok, então vamos ver se a mãe aceita. Se eu trocar este aqui. Vou trocar este coisinho que dá, é, que dá da luz. Ah, dá da luz. Amiguinhos, é tipo um yo-yo. Ah. E também uma stress ball. É três em um, mãe. Três em um. Um, é que? Quero. Mais. Amiguinhos, eu nem quase que parte o botão. Ou o chão, não é? Mais. Mais. Muito mais. Isto vale mais, amiguinhos. Olhem para isto. Um top-up. Olha o pão de trás, mãe. Olha lá para a cola. É muito bom. E eu só tenho estes dois, não é, amiguinhos? Acho que estou a ser. Mãe, eu vou trocar este orecinho, muito bom, que também é tipo uma stress ball e dá luz. É dois em um também. Interessante, acho que é interessante, amiguinhos. Está bem. Está certo. Uh. Ah, amiguinhos. Muito bom. E a Lenor, agora só fica com uma mais que eu, em termos de as trocas. Agora és tu a propor. Olha, mãe. Queres trocar? Ah, isto é muito valioso. Amiguinhos, não troco, não troco, não troco. Não troco, não vendo, não dou, não empresto. Nada. Amiguinhos, este aqui é muito bom. Ó. É um cocózinho com corações. É para vocês, amiguinhos. É, com corações. E eu troco isto. Só? Só, só, só e pouco. Pé, 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 pera. Mais. Não é, não és tu que pedes mais, tens por alguma coisa, só eu estou a trocar, só eu peço mais e recuso e aceito. Ah. Não, tu podes recusar, só que não tens por alguma coisa. Eu não vou trocar isto por nada. Eu posso é nem querer, trocar nada por isto. Anda, mãe. Ah, sim, é uma vez, amiguinhos. Vamos, mãe, vamos. Vou pôr... Vou pôr... Hum, ok, amiguinhos. Aceito, unicórnio. Ah, amiguinhos. Olha, pê. Ui, vamos, e talos também. Este aqui eu acho que funciona, amiguinhos. Eu não vou trocar isto. Ok, a pedra vai para aqui, vai para aqui. Agora sou eu, sei-te? Sim. E eu vou pôr este... Dinossauro. Dinossauro. Que parece que tem a ideia. Oh, mãe, podes fazer isto? Oh. Ah, 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 ah. Vou pôr este. Oh, Max, eu quero este. Iiii, tem que ser por uma coisa muito boa, porque eu adoro este. Não vou, não vou querer qualquer coisa, amiguinhos. Não, não. Oi, aqui estou a ficar sem peça. Ah, e eu? Tenho menos que tu. Este aqui é uma das minhas stress balls favoritas, amiguinhos. É muito boa. Ela é rara. Ela tem bolinhas de seróbio, tem coraçõezinhos, tem orbeis. E vai estar porque está assim, é muito bom, amiguinhos. E eu adoro. E tem azul e rosa, as minhas cores favoritas. Só faltou amarelo. Ana, aceitas? Mais. Vamos pôr neste fidget spinner, amiguinhos, que é o meu spinner favorito. Eu acho que é a metade, não é? É pequenininho, mas é rosa e é muito lindo. Aceita não. Vai, aceita-se. Aceita-se? Quer dizer, amiguinhos? Aceita. Eu recuso. Não vozes? Só eu. Não, mãe, mas eu posso recusar. Também recusar, só a ver. Amiguinhos, estou para recusar. Ok. Mas sim, tu podes recusar também. Imagina, sou eu a trocar, mas tu também podes recusar se eu tiver a pedir muita coisa. Ah, ok. Amiguinhos, porque esta bola é muito boa. Mas como é que quiseres pôr esta? Eu sei, esta bola é muito boa. Ok, tudo bem. Eu não ia fazer o cabelinho. Então sou eu a trocar, não é? Amiguinhos, esta bola gigante, que é muito boa. Eu também tenho uma mais pequena. Amiguinhos, esta é gigante e dá... Oh, amiguinhos, sempre isto. Que bom. É gigante. Está assim, amiguinhos, é muito bom. Esta também é muito boa. Eu adoro. Vai, mãe. Tenho trocas. E eu aceito, se quiser. Vamos, amiguinhos. Este outro... Tem este. Fidget Spinner. Fidget Spinner. Isto é dois em um. É dois em um. Porque também tem pó. Não sei, esta é muito boa esta troca. Está a ficar interessante. Pronto. Aceite. E eu repulso. Não pode. Não me cansa. Oh, mãe. Não quero só uma coisa por duas coisas. Fico eu a aprender. Mas é muito bom. Mas é muito bom. E se chegarmos aos mil subscritos. Assim, muito emprego. Final do ano, princípio do outro, nós fazemos uma festa. Sim, amiguinhos. Para vocês, como vocês. Sim, amiguinhos. Vai ser uma festa bombástica. Com glitters, com facts. Já vou aperturar. É, amiguinhos. Eu sou matizas. É mesmo. É um bocadinho. Ok. Estou a trocar, não é? Agora sou eu a oferecer as coisas. Estou a trocar as coisas. Eu, amiguinhos. Eu amo. 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 Adoro. Isto. Por isso, eu não vou trocar por qualquer coisa. E a Linor tem ali coisas que eu quero. Mas, só se ela puser o que eu quero, é que eu troco. Ah, minhas. O que é que será que é o que é? Que a Linor, de certeza, também gosto. Isto aqui, como é que se chama? Parece aquelas coisas dos cientistas. Sim, amiguinhos. Eu posso fazer uma demonstração. Porque eu acho que... Minhas, eu também fiz um vídeo a mostrar todos os meus fidget toys. E vai estar aqui em cima a mostrar se vocês ainda não viram. Que é vídeo, ó. Que é tipo aquela bola, assim, de cientistas. Ou seja, coisas de ciência, se os amigos ficassem a girar. Uh, apanha. Pronto. Amiguinhos, é muito engraçada. Não vou aceitar qualquer coisa, amiguinhos. Eu o amo. Eu o amo. Adoro. E a Linor também gosta. Sim, acho que eu mesmo tenho mais fidget spinners. Ah, agora não é bom. Não sei, mas sim. Isto aqui é o meu favorito, então eu vou trocar. Mas eu quero mais. Muito mais. Eu disse que não ia trocar qualquer coisa. E não vou. Aí outra vez a minha... Não sei se é. Não sei, não sei. Eu acho que não é, amiguinhos. Põe, põe. E depois vê-se. Logo sobrar. Amiguinhos, eu acho que não é. Tic. 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 Não, eu não tenho dinheiro. Eu estou brincando. Eu estava assim. Porquê que eu não ia contar com a fé? Baixa a bola. Baixa a bola. Mais. Mais. Tu podes aceitar, podes recusar. Eu aceitar não posso. Porque se eu aceitar, tu podes recusar. Se tu aceitar, você tem que ter um requisito. Exato. Eu também. Ai, amiguinhos. Já consigo. Eu vou fazer todos os meus requisitos. Não vai nada. Olha para aquilo. E olhem para a minha. Amiguinhos. É esta bolinha. Aceito. Aceito. Oh, mãe. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tu vais ter sete coisas. Pronto, toma. Mãe, aproveita este requisito. Estes são muito bons. Estes são muito bons. São melhores. E amiguinhos. Tcharam. Agora é a tua vez, meu amor. Não, mãe. Nós estamos empatadas. Assim nas coisas. Sim, sete, sete. Olha como. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bem, pronto. Mas tens ali mais do que eu aqui, por exemplo. Sem menos. Eu vou trocar este pop-it. De, pavão. De pavão. É pouca. É muito bom. Ah, para ser uma troca justa. É isso, ó. Fico. E eu troco este unicórnio que também é colorido, muito fofi e Eleonora adora unicórnios. Este é o lado menos bom, não faz aquele barulhinho Também é muito bom, muito bom, um unicórnio e muito lindo Pronto, aceito, 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 eu também aceito Eu também gosto muito do pavá e das cores Agora sou eu princesa Mirinhos, me gosto tanto, mas ali não tem que valer um bocadinho É, menino, mas assim, eu... Esas cores ali no arana porque é azul O nome é rosa Aqui está-se a do gato Venha, 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 venha com a mãe Como é que está com a mãe? Mirinhos, este aqui está feliz Amiguinhos, este aqui está feliz É Taizai O meu tem chamas e tem ovo e tem o azul de calenocrossa Amiguinhos, este está feliz Não é minha chanandei Amiguinhos, este é Taizai Este é muito lindo Pois é, mas o meu também é muito lindo, muito bom Este é o lado triste, mas é uma coisa assim O Max sempre gosta, amiguinhos O Max também tem um Verde e azul Pronto, está aqui Eu agora vou ver a oferta da Limor Se me agravar Se me agravar Se me agravar Mas eu também não vou querer qualquer coisa Amiguinhos Nem pensar Aceitas? Aceito Também aceito Está lindo? Amiguinhos, estou muito boazinha Combina amiguinhos, combina Sim, eu sou muito boazinha Também fui boazinha para ti Ok Agora Bem, e agora para trocar Meus amiguinhos Eu só tenho estes dois Então a Dilma começou com mais que eu Oh mãe, queres fazer muito uma troca Para terminarmos com chave de ouro? Hum, o que é isto? Eu gosto muito Tá, vamos Para terminar com chave de ouro Ouro, ouro, ouro Ok amiguinhos Ok amiguinhos Eu troco com este E... 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 Achamos que vou querer qualquer coisa Amiguinhos Não é? Maxezita, o pacadito O pacadito Não tem estresse Ou três Ok, então Como não tens o do Amon Se eu tirar o meu lindo lincón É, vai trocar Amiguinhos Ó Que é... Eu tenho as minhas três cores favoritas Rosa, azul e amarelo E eu gosto muito destes dois E aqui tem Saturno e aqui é o Sol É assim, acabam por ser iguais Um pouco Sim, este aqui é parecido com este É Não é tão parecido mas... É a tua última oferta? É É, não trocas mais nada Dois com dois amiguinhos Ah, vai acabar em chave De ouro? Ok, eu aceito Também Uh, uh amiguinhos E agora vamos mostrar aos amiguinhos Os nossos filhos aqui Começas a mostrar tudo Pode ser tudo Amiguinhos Este não, este não estava à troca nem É amiguinhos É amiguinhos E o que você... E você pode deixar uma mensagem no Instagram ou no Facebook A dizer qual conjunto de filhos e tal vocês queriam ter Ou da mamã? Tia Leia? Ou da filhinha? Ok, e a minha ainda sobrou Então os meus também compram aqui Exato Ok, então A minha é que não sobrou para mim Mostra-te o iPhone para aqui Ok amiguinhos Eu tenho este unicórnio Estou-me cheguei a trocar Que é muito bom Adoro Tenho este cocózinho Que a minha mãe trocou comigo Tenho este pop-it Que a minha mãe trocou comigo E eu agora não tenho nenhum Entende? Ah puxa Tenho este slime Tenho este polvino Do humor Do humor É? É do humor Sim Tenho este fichet spinner Pop-it É muito denomissal Tenho este unicórnio Também Que é irmãozinho deste Irmãozão neste caso Tenho este aqui Eu perdi o meu de unicórnio Achei um gamongas Tenho este Ai já não sei irmão Só coisas grandes É Eu acho que isto aqui é um simple dimple Amiguinhos Ou é um dimple É É Eu tenho aqui Um especial amiguinhos Amiguinhos Tem esta boneca squishy Tenho este mini Amiguinhos Eu tenho uma família de unicórnios Eu tenho O médio E tenho O gigante É mamã E a filhinha Ó Depois tem o irmão pequeno Que está ai com a mãe É Talvez numa próxima A mãe troca Ela ganha Eu quero ter o meu bebezinho O unicórnio Eu já tenho aqui o meu bebezinho Meu maxuzito O pacarito O pacarito Agora vamos ver Agora estou Vamos ver Eu tenho o meu povo Que eu gosto muito Está aí vai Amiguinhos Eu tenho mais três Só que eu acho que gostava de ter o do meu Se fosse eu amiguinhos Só aquele gigante Tenho Tenho este pavão Pop it Pop it Tenho Não sei nada mal Nesta pavão É a 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 pavão Eu acho que é dimple E tenho este Ai eu adoro Eu adoro Eu adoro Ai eu adoro Isto é que isso Que mandar para a parede Será a cola? Eu não sei Não é bom experimentar É a pavão 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 Também Também tem Posso lançar? É a pavão 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 Uma bola com cabelos É a pavão É a pavão Muito boa Muito linda Tenho este Colocinho de arco iris Que é squishy Com uma carinha muito fofa Com coraçõezinhos Tenho este ursinho Que dá para fingir isto assim É meio lapidioso E tenho este Que é por assim no dedo Parece um ioiô Mesmo assim não sei quantos tenho Eu acho que tenho mais Tenho este Fidget spinner Spinner Este é só spinner É um fidget Mas é Tenho o cubinho Fiquei com o cubinho E como Isto aqui como é que se chama? É uma corda Uma corda Não sei Talvez soube É Pronto É esta a minha coleção Claro que a do Leonor é muito maior É amiguinhos É amiguinhos Não é? Então é por causa deste pulcão Mas gostei Não sei não Amiguinhos É muito da minha troca Só tenho saudades Do meu unicão Babé Elice E faz tudo amiguinhos E foi isto Sim O vídeo vai ficar por aqui Sim Esperamos muito que vocês tenham estado Muito obrigada pela vossa presença e companhia Obrigada por tudo sempre Um enorme beijo E até ao próximo vídeo Tchau